Olha, eu pretendo comentar nesse vídeo a nota publicada por alguns pastores venezuelanos. Agora, atenção senhoras e senhores, eu não pretendo jamais me manifestar como nunca fiz em lugar algum. Vocês podem examinar todos os vídeos aqui editados neste canal, como também podem examinar todas as notícias analisadas e as minhas cartas também editadas no site cartasprofeticas.org e vocês perceberão que nunca ataquei evangélico, católico, rumbandista, axé, quem quer que seja. Como eu sempre digo, quase em tom de brincadeira, na igreja dos outros, eu não tenho nada a ver se alguém resolve virar cambota cheio do Espírito Santo, se alguém resolve dar tiro dentro dos tempos sem ferir ninguém, se alguém resolve pular, gritar, berrar, não tem nada a ver com isso. Tem que respeitar as igrejas dos outros, as religiões dos outros. Agora, meus amigos e minhas amigas, quando um grupo de pastores de um país latino-americano, nosso irmão, vem a público, edita uma nota e se posiciona politicamente, haverá encontrar na sociedade a qual se dirigem análises contrárias às suas, que saem dos seus templos, saem dos seus arraiais, saem dos limites das suas instituições e haverão de se encontrar com outros. E eis-me aqui, para contrariar a posição desses pastores. Então, feita essa explicação, notem bem, na nota publicada pelo site de direita fundamentalista, o site conservador, gospel, Os pastores da Venezuela, ou alguns pastores da Venezuela, eu mesmo conheço muitos pastores da Venezuela, conheço a Venezuela e sei de pastores decentes, que se posicionam em favor da justiça social, em favor da luta na defesa do governo, na defesa do bolivarismo. Então, não são todos os pastores. Alguns pastores emitiram essa nota dizendo o seguinte, que oram pela Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro. E dizem mais, e dizem mais, comparam Nicolás Maduro com Adolfo Hitler. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos tratando de uma nota de pastores, ou estamos tratando de um recado do inferno? Respondam essa pergunta. Não é possível que pastores que se dizem pregadores do Evangelho de Jesus, que se dizem pregadores do amor, preguem o ódio em nome do pedido de oração. É isso que acontece nesse documento. Então, vamos analisar o seguinte. Primeiro, essa tática de pedir oração, depois de descrever um determinado problema, é antiga. Muitas igrejas aqui na Amazônia, no Brasil, que exploram os indígenas, que ajudam a roubar as riquezas dos indígenas, dos quilombolas, dos trabalhadores das águas e das matas, enfim, da pátria brasileira, eles escrevem carta para os Estados Unidos, pedindo uma embarcação, um motor para um barco, ou pedindo material para construir seus templos de adoração aos seus ídolos, e depois eles pedem oração. Então, o uso da oração é um uso político, um uso político indigno, fascista, fundamentalista, desonesto. Então, agora é o que fazem com o governo bolivariano, com o governo da Venezuela? Dizendo que estão orando contra o presidente Nicolás Maduro. Ora, isso é desonesto, meus amigos, isso é incorreto, isso é injusto, isso é mentiroso. Segundo, esta posição destes pastores da Venezuela é a mesma dos pastores brasileiros que atuam na Bolívia, que há pouco tempo fizeram um movimento parecido com o que fizeram no Brasil para derrubar o governo da presidenta Dilma, contra o presidente Evo Morales, um indígena, que honra a América Latina, que honra os nossos indígenas, que aqui vivem nesse lugar há milhões de anos. Então, eles se colocam do pior lado possível. Qual é o pior lado? Esta postura destes pastores venezuelanos, que é em colaboração com a política invasiva, intervencionista, de guerra, de violência dos Estados Unidos, e Trump, presidente dos Estados Unidos, afirma isso quase todos os dias. Esse de idade mental tem oito anos. Então, esses pastores estão ao lado do imperialismo, o mesmo que invade os povos, que descarrega milhares de toneladas de bombas, matando crianças, matando mulheres, matando velhos, matando trabalhadores e promovendo desterro para se apropriar das terras, se apropriar da água, se apropriar do petróleo dos povos. Os pastores estão ao lado disso. Mas, pelo amor de Deus, os pastores estão ao lado disso. Da guerra, do crime. E comparam o presidente Nicolás Maduro, legitimamente eleito, democraticamente eleito, por causa de uma posição dele em defesa do socialismo, compara a dovo Hitler, Quem é parecido com a dovo Hitler aqui? Pergunto de novo. Quem? Quem é que faz a propaganda do nazismo, quando se torna fundamentalista, fanático, emburrecido? Quem? Nós temos que tomar a posição cada vez mais, não é porque é religioso, não é porque ocupa púlpito, não é porque pede oração, que esteja politicamente correto. Esses pastores são injustos, estão errados, estão do lado mais iníquo e idólatra possível. Abraços críticos, sobretudo fraternos, para aqueles que lutam e que sonham com o mundo novo, sem esse tipo de coisas.